E aí galera beleza assim que isso aqui novamente e caraca vai explodir mano veste tomara que não tenha afetado a minha moto ali pelo amor de deus a motinha bom galera tinha parado o vídeo aqui droga mano minha moto tá só pó é o último vídeo aqui quando eu voltei eu voltei lá perto do velho por sorte o caminho que eu peguei a moto tava aqui muita sorte mesmo e agora vamos continuando então nossa missão aqui para eu pegar o anel do snake acho que é bom não é o mesmo né não voltou no que eu já fiz e eu até vi nos comentários falaram que eu deixei a arma do cara né Nossa acredita nem vi que tava para ter pegar a arma do cara lá que a gente matou no último vídeo mas enfim né vamos lá então continuando aqui com a nossa fatiadora Eita moto foda do cara aí e ainda dá para tirar aqui os discos que coisa melhor que isso é louco muito louco essa moto a puta merda alegria de pobre dura pouco né galera que droga que triste agora sério será que não precisa de se eu tiver uma moto normal e uma de corrida e uma de corrida juntas eu posso fazer também acho que nem dá né para lá sai para lá nessa empilhadeira acho que se eu juntar com aquela van dá para fazer alguma coisa não dá não e aí tá aí empilhosa ai o sacola viu e essa é da hora também né então beleza bom aqui vai ter um e se não me engano dá para passar pela direita aqui beleza dá para passar mesmo então vamos lá pegar o anel do snake o solid só que não tem uma tinta aqui mas não vou levar sem pilhosa que é muito louca e me solta tem uma demônia lá no que é seu venha né demônio de fábrica também beleza já chegamos e tá em algum lugar por ali o snake a hora do snake chegou a casa caiu hora do snake eu não sei como chego lá cara será que tem que atravessar esse traquinho aí em cima eu nem vi se eu tenho arma então meio mal de vai para lá mano e aí 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 onde será que eu posso entrar e aí eu tentar por aqui e aí acho que não em acho que não opa mas aqui ó dá pra gente fazer um bagulho da hora a foice com a katana e fazer o ceifador da morte e agora para ter fogo será que combustível beleza e aí o ceifador da máscara da morte e e dá pra colocar fogo mesmo cara deixa eu ver aqui acho que dá pra ver no projeto de armas o ceifador da morte o ceifador da morte cadê hein lata de gasolina isso aqui será que quase que eu fiz com o ceifador máscara da morte e já não dá mais fazer é isso mesmo produção putz mas tudo bem não tem problema não vamos lá acho que tem que achar um jeito de entrar nessa birosca velho ah que tal pela porta hein galera he 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 beber um whisky antes da grande luta vou levar uns treco desse aqui né cara preciso descansar cara nesse fora eita caraca mas já estou começando a tacar coisa aqui o cara vai tá fugindo volta aqui volta aqui muito foda pô essa da da máscara aqui taca coisa isso nossa que ombrada nossa já sei que o cara ia lutar que nem o outro lá só que não nem deixou cair alguma arma não né e aí e aí e aí sério cara que já já foi já a credo que decepção velho e aí tá então vou pegar o outro anel lá galera vamos lá então tá meio longinho mas simbora morra e aí deixa eu ver o mapa aqui beleza eita carai peraí que eu acho que eu fiz merda ah não sai pro lado aqui beleza sai zumbisada do cacete sai da frente já é eu avisei ia pegar o carro da polícia de novo mano mó da hora esses aí estão tudo fudido sai daí de cima seus merdinha opa explodir tudo aqui tá nossa beleza cheguei acho que ele vai saber né mó barulheira dá licença galera ó moto esportiva aí ó peraí deixa eu ver a porta né que dessa vez não dessa vez não tá vendo que geralmente né tem que encontrar um caminho alternativo então né e não foi o caso daquela vez lá da última vez agora beleza então vamos lá acho que aqui já dá pra ir só esses lixo a merda é o hunter ele deveria estar morto a gente já se tem dos mortos meu bem eles colocaram essas merda aqui não dá pra eu quebrar ué sério é bom acho que não dá pra entrar por aqui né só se tem outro jeito de quebrar ali que eu não sei mas é bom bom ah 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 girando 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 para um lado faixada no crânio beleza Esse machado aqui já vai para o saco rapidão. Eita! É uma mulher? Outra? Ah, o anel da Canals! Opa! O anel da mulher aí já é mais esquema. Toma! Será que ela vai resistir? Eita! Então toma! Deixa eu ver... Ai cara, não consigo trocar para outra arma. Nossa, pera aí! Agora que eu vi meu life! Que coisa absurda! Caraca! Nossa, velho! Eu tentando selecionar a arma ali quase que eu vou pro Beleleus. O que é isso aqui atira? Bom, acho que não é para atirar isso aqui, né? É, ele joga. Tá 90 ali geralmente é quando... Para você bater, né? Ou atirar, né? Mas beleza, vamos chegar perto dela aqui e acabar logo com isso. Vou atirar uma ventilação! Vem! 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 Estou chegando mais perto, Dostura. A gente vai ficar bem íntimo em Duol. Ai, carai! Ah, ele atira uns crâneos. Com o Y aqui que explode. Sei lá. Nossa! A mulher sumiu. Projeto de armas. Super grito. Tá faltando coisa, né? Geralmente tá perto. Nossa! O anel caiu lá em cima. Sério? Ficou lá em cima? Espada. Ih, cara! Como que eu volto lá? Deixa eu ver se por aqui tem algum lugar para eu subir. Ah, tá. Ah, tá. Ah, tá. Ah, tá. Bom, isso aqui eu vou descer tudo. Refazer o caminho que é mais negócio, né? Acho que vou ter que ir no outro aqui e atravessar a madeirinha de novo e tal. Ai, ai. Vamos lá então. Que azar o bagulho. Não sei por que ficou lá em cima. Pelo menos é o que tá indicando, né? Hum? Seria uma força não, né? Tem aqui. Tem uma vassoura, credo. Mano. O que você pode comer? Ah, não! Mas vai. Vamos lá. Não sei. Tem aqui. Tem aqui. Tem aqui. Tem aqui. aí 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 garoto a busca outro ó a mina caiu para baixo ali atravessou a grade bugou tudo tá aí nada a ver o troféu pra mim o torque vai querer ver isso vamos voltar pro velho vamos e aqui em cima não dá para entrar né enfim vamos lá então falar com o velho galera bom tem que ver um caminho bom para aí né tem um carro aqui tá beleza deixa eu ver o caminho tá longe para de deus né beleza então vamos lá vou fazer uma empilhosa ali né mas é muito lerda ô droga outra empilhosa aqui tá acho que peguei o lado errado nossa cara já vai para o saco sério e aí o meu deus anda e bate anda e bate anda e bate opa moto colecionável parece zanguef né nossa sai fora sai fora deixa eu bater nisso aqui começa a pegar nossa velho que capote caraca sai sai nojento galera eu não tenho tempo para vocês agora não beleza é nessa ponte aqui que tem os soldados né cara ou não a puta trator zão ai e aí 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 a gente se chama moto já tá pedindo arrego cara caraca e vai chegar lá não inteira jogador da tarefa E aí o chão tem zumbi aqui cara Eita para de bater pelo amor de Deus não vai escolher a moto cara a beleza então vamos lá E aí é bom para cá só se pular ali né mas vou aqui para baixo e belezinha estamos quase lá hein galera caraca esse aqui acho que foi o maior rolê que a gente já deu com o veículo né e eu acho e esse aqui já fritou ah fala sério mano faltava pouco e faltava bem pouco puta merda beleza quase chegando aqui com torque vamos ver como será vai como será a vingança dele né a moto sumiu ali do nada e aí 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 Para... toda... sua... Vou cuidar pra que você escute um Spider implorando... Lá do inferno... Antes que ele vá te encontrar... Agora ficou porra louca hein cara... Colocou a roupa dele de loucão... Aí sim hein... Bom galera... Mas vamos continuar então no próximo episódio... Que aí eu vou pegar... Deve ser um veículo bem foda... Ou sei lá... Uma arma... Não faço ideia... Do que seja... Ele queimou velho... Deixa eu ver... Queimou mesmo... Olha lá... Eita nóis... Melhor do que virar uma zombi né... Vou pegar isso aqui... Será que não... Não dá para fazer nada né... Trocar nada aqui... Pegar as armas que a gente já tinha... Os projetos... Que nem na... Na última DLC né... Estranho isso cara... Mas bom galera... Então continuaremos... No próximo episódio... Já vai ser o final então... Então é isso aí... Valeu quem acompanhou aí... Deixou o like... Comentário... Nos vemos no próximo vídeo... Até mais... Falou... Fui...